Fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V no online E galera, eu tô de volta aqui pra trazer mais uma OS pra vocês Então, vamo lá molecada, vamo lá Eu já tô aqui com o meu silenizador Runners vs Osiris Ultima equipe sobrevivente Ultimate Let's Stand Então, bora lá moleque OS aí, foda pra caralho, acrobática, sério galera Então, vamo lá Beleza, ó Aí tamo aqui no fluxo A gente tem que chegar lá até o outro lado Ó, eita rapaz, quase que a gente Se mata aqui, louco Ó, a galera tá de Osiris, ó Beleza, beleza Passamos aqui Eita porra, eita porra, calma aí, calma aí Sobe, beleza Ó, também passei Caraca galera, nós estamos em Brasil daqui, moleque Show de bola Passei Eita porra Bora, 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 bora Subi Sobe, viado Sobe, viado Sobe, seu viado Caralho, tá maluco Beleza Beleza Ai, cacilda Ah, velho Ele me pegou em cima do banco, cara Caraca, moleque Esse banco, como é que pegou assim Caralhos Ó, beleza Passou um cara aqui O Gabriel Link 765 passou Tomara que ele pegue o jato, cara Tomara que ele pegue o jato Desde que ele consiga matar Porque tem cada Espertinho aí Nessas Nessas OS, né, mano Vai pegar o tanque Ai, caralho Tomara que ele consiga matar a galera Senão Senão ele vai tomar no Toba Beleza, vamos lá Ah, rapaz Como é que vai passar aí, moleque E aí, rapaz Não dá de passar mesmo, moleque Tem que pegar E a única A única coisa É pegar o Eita, porra Cuidado lá O outro lá, moleque Ele conseguiu roubar Ah, ai Meu Deus do céu, gente Ai, ai, ai Olha isso Haha Moleque Que roubo, velho Galera Rodada perdedor Caraca, moleque O cara roubou legal, velho Ah, beleza Agora a gente pega os Osiris, então Pimba na chulipa, moleque Bora, moleque Vamos lá, galera Eu tô aqui com o meu Osiris Aqui, ó Meu não, né Do jogo, mas Esse aqui, ele Não é tunado, certo, né Uma OS, então Ele não vai tá tunado Então, show de bola Deixa eu pegar um aqui, ó Bora, moleque Pra onde é que tem que ir A gente sobe aqui Tá, tranquilo Agora a gente sobe aqui Caraca, uma Um trecho Tem que chegar no Bagulho, hein Pimba Ai, rapaz Caraca, velho Tava muito em Brasil Rapaz, mas vou dizer uma coisa Galera Esse OS aqui é foda Pra quem tá de carro, velho Eu acho que tem muito Obstáculo aqui, ó Que eles tão muito pertinho Então Nossa, velho Caralho, moleque Pimba Peguei Eita, porra Caraca, moleque Pimba Ai, caceta Roubei 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 E lindo Ih, rapaz Ele tá quietinho aqui, galera Ah, moleque Como é que é Só roubando, galera Haha, moleque Roubamos bonito Rodada vencedor Show de bola, galera Roubar não é bonito Mas essa Essa aqui foi legal, né, moleque Então bora pra próxima rodada Bora, galera Vamos lá Rodada 3 já Última equipe sobrevivente Runners vs Osiris Rapaz, moleque Tá show de bola isso aqui Vamos lá, velho Vamos lá O time deles Acabou saindo uma pessoa Então nós estamos com 3 contra 2 Beleza Então vamos lá Show de bola Aqui a gente pode ir bem rápido No começo Porque Eles estão Eles estão bem lá atrás Então show de bola A galera já vai lá roubar Quer ver, ó Olha lá Aqui um filho da puta, cara Aqui um filho da puta, cara Criador avacalhou, né Podia ter colocado uma coisa mais Olha lá Outro já roubou, velho Aqui uns cuzão Beleza Só sei que agora É mais rápido Pra gente Ih, rapaz Já fui um lá pra dentro Já tem um lá que roubou Puta que parolas Vai tomar no cu Criador Que isso, cara Faz um negócio tão fácil Pra roubar, velho Ó, que isso, ó Eu tenho um Vamos lá, vamos lá Vamos botar fogo no filho da puta Ah, vai tomar no cu, cara Puta que pariu, velho Ô, calha o cara Rodada perdedora, galera Vai tomar no cu, cara Conseguiram roubar, moleque Que merda, mano Bora, galera Vamos lá Quarta rodada já Show de bola, molecada Vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar aqui meu zirão Show de bola Vamos lá, vamos lá Ó, galera Já tem um aqui Que sai na minha frente Ai, cara Como você é burro, cara Caraca Como você é burro, hein Oxe O outro já vai roubar E eu vou ganhar minhas kills, galera Ah, vai tomar no cu Não pode ir embrasado nessa merda Ah, velho Que isso, cara Olha onde eu fui parar, velho Caraca, essa OS é muito pequena, cara Caraca, moleque Deixa eu... Peraí, deixa eu pegar um aqui, ó Bem lá Ah, velho Caralho, cara Vai tomar no cu Ó, pelo menos um cara já conseguiu roubar Então vai acabar com essa putaria do caralho Caraca, moleque A gente salta por cima dessa explosão, velho Ó O galera conseguiu pegar a arma ali E já matando o outro time Então rodando a vencedor, galera Bora 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 lá, galera Eita porra Galera, o esquema É sair no coco, galera É sair no coco Porque eles vão tentar roubar Então Se eles não conseguirem tentar Se eles não conseguirem roubar É melhor pra nós Então vamos lá, molecada Bora Caraca, esse meu boneco aqui tá muito retardado, cara Ó Só vamos Só vamos Ó Galera vai tentar roubar Enquanto isso A gente tá indo no Aqui no coco, ó Beleza Beleza Ah, cara Esse meu controle aqui tá uma bosta Ah, cara É muito Caraca O cara caiu aqui embaixo, velho Ah, velho Já conseguiram roubar É isso mesmo Já conseguiram roubar Ó Caralho, moleque O que é que é isso, velho? Olha isso, moleque Um mendigo na nossa UES, cara Caraca Meu Botafogo no mendigo Eita porra Caraca, moleque Ah, vai se fuder Que morre mesmo Ah, que show de bola, galera Tinha um mendigo Olhando o S Cedinho, cara Caraca, galera Jogo perdedor Mas, mano SOS valeu a pena Só pelo ver O mendigo ali Deitado Sentado No banco, cara Caraca, moleque Muito show Galera Vou finalizar por aqui Like no vídeo Se inscreva no canal Certo E até a próxima, galera Valeu Fui 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 Fui